Barra Boy, falaram de amor. Barra Boy, o swing da pegada. Vem comigo! 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 São três horas da manhã E você não chega Coração acelerado Amar de cem por hora Estou louco pra dizer O quanto eu te amo Madrugada no meu quarto Eu só penso em você Já não sei o que fazer Nosso amor é proibido Por você corre perigo Só pra te amar Por você Por você eu faço qualquer loucura Através do universo Pra te falar O quanto eu te amo O quanto eu te amo Por você Por você eu faço qualquer loucura Através do universo Pra te falar O quanto eu te amo 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 Eu sou cabra namorador e não quero saber de nada Hoje é sexta-feira eu vou atrás da mulherada Eu quero pegar todas, essa é minha intenção Sempre cabe mais uma de fundo do meu coração Tô casado, tô safado, só não quero confusão Tem dia a gente mente, mas eu só pego o mulherão Só o higiene derramando, só o higiene derramando Já tô botando mais uma coisa, tô me apaixonando Só o higiene derramando, só o higiene O paredão tá estourado e o CD já tá furando Eu sou cabra namorador e não quero saber de nada Hoje é sexta-feira eu vou atrás da mulherada Eu quero pegar todas, essa é minha intenção Sempre cabe mais uma de fundo do meu coração Tô casado, tô safado, só não quero confusão Tem dia a gente mente, mas eu só pego o mulherão Só o higiene derramando, só o higiene derramando Já tô botar mais uma coisa, tô me apaixonando Já tô o higiene derramando, só o higiene O paredão tá estourado e o CD já tá furando Já tô botando mais uma coisa, tô me apaixonando Já tô o higiene derramando, só o higiene O paredão tá estourado e o CD já tá furando Só o chene derramando, só o chene derramando Já tão botar mais um antes, eu já tô me apaixonando Só o chene derramando, só o cheno O paredão tá estourado e o PT já tá curando Só o chene derramando, só o chene derramando Já tão botar mais um antes, eu já tô me apaixonando Só o chene derramando, só o cheno O paredão tá estourado e o CD já tá furando Pego o meu carro, só tem um aro 18 rebaixado No pancaldão do canto, aqui a gente bota pra moer Bota pra moer, a gata me ligando Cruzar, pisar pro grupo, tá bombando É um desmatelo, o whisky, Red Bull e muito gelo Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, vamos tocar o terror Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, vamos tocar o terror Vamos curtir, rapaziada Pego o meu carro, só tem um aro 18 rebaixado No pancaldão do canto, aqui a gente bota pra moer Bota pra moer, a gata me ligando Cruzar, pisar pro grupo, tá bombando É um desmatelo, o whisky, Red Bull e muito gelo Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, vamos tocar o terror Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, vamos tocar o terror Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, vamos tocar o terror Oh, 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 bora, 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 bebê, vamos tocar o terror Barra Boys Eu faço a massa, carrega a trilha Esse sol quente tá queimando a minha orelha Pego o tijolo, por um buraco Cinquenta quilos de cimento é que é mato Sou bronzeado, coco sarado De academia eu já passo aqui no trampo Sou bronzeado, coco sarado De academia eu já passo aqui no trampo Eu tô ralando no sol quente enquanto o meu pedreiro Só no desempeno, só no desempeno Eu tô ralando meu salpente enquanto meu pedreiro Só no desempeno, só no desempeno Barra voz na nova pegada Se liga só doidinho, saca o pau Eu faço a massa, carrega a trilha Dentro do solpente tá queimando a minha orelha Pega o tijolo por um buraco 50 quilos de cimento aqui é mato Tô bronzeado, corpo sarado De academia eu já passo aqui no trampo Tô bronzeado, corpo sarado De academia eu já passo aqui no trampo Eu tô ralando meu salpente enquanto meu pedreiro Só no desempeno, só no desempeno Eu tô ralando meu salpente enquanto meu pedreiro Só no desempeno, só no desempeno Eu tô ralando meu salpente enquanto meu pedreiro Só no desempeno, só no desempeno Eu tô ralando meu salpente enquanto meu pedreiro Só no desempeno, só no desempeno Joga o nome dela, ei, meu amiguinho Barra voz, o swing da pegada Vamos curtir, vem, olha a pegada Eu dico e quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Olha essa batida, segura essa pancada O som do barra sacudindo a mulherada E vem no meu swing, do meu xotão O som do barra sacudindo o porrozão Olha essa batida, segura essa pancada O som do barra sacudindo a mulherada E vem no meu swing, do meu xotão O som do barra sacudindo o porrozão Ninguém vai ficar parado A galera vem chegando, vem curtindo os brincados Eu fico olhando doidinho A jaquinha vem gastando com o meu sonho e me curtir Eu disse que quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Se liga só, é Barra Boys Eu disse quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Olha essa batida, segura essa pancada, o som do barra tá cudindo a mulherada E vem no meu swing, do meu xotão, o som do barra tá cudindo o porrozão Olha essa batida, segura essa pancada, o som do barra tá cudindo a mulherada E vem no meu swing, do meu xotão, o som do barra tá cudindo o porrozão Ninguém vai ficar parado, a galera vem chegando, vem curtindo o swingado Eu fico olhando doido Eu disse que quando a gente toca, a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca, a mulherada fica louca Louca Pra beijar na boca E aí o nosso abraço Que se aumenta a galera Que tá curtindo o Barra Boys Vamos curtir Barra Boys O swing da pegada Ei menina, chega mais Venha curtir Barra Boys Ei menina, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Mexer, dançar Fazer você pirar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você pirar A bala, sacudir A galera vai curtir Ei menina, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Mexer, dançar Fazer você pirar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você pirar A bala, sacudir E a galera vai curtir Oh, no, no, no Oh, no, no, no Yeah, yeah Bala Barra Boys, o swing da pegada Vem no balanço, Barra Boys, no volume 4 É uma nova pegada Está chegando agora a nova pegada É o Barra Boys que contagia a mulherada Se liga gatinha, o barulho é bom Venha dançar com nós e se liga no som Se liga mulherada, se liga mulherada É o Barra Boys que contagia a mulherada Eu toco o forró, toco o vaneirão Toca a pisadinha e sabe o bacadão Aumenta o som DJ que a galera quer curtir É só pegada boa que vamos mostrar aqui Aumenta o som DJ que a galera quer curtir É só pegada boa que vamos mostrar aqui Agora quebra, quebra, quebra mulherada Vem com Barra Boys que contagia a mulherada Agora quebra, quebra, quebra mulherada Vem com Barra Boys que o swing é da pegada Agora quebra, quebra, quebra mulherada Vem com Barra Boys que contagia a mulherada Agora quebra, quebra, quebra mulherada Vem com Barra Boys que o swing é da pegada Vamos dançar, vamos curtir Barra Boys Tá chegando agora a nova pegada É o Barra Boys que contagia a mulherada Se liga gatinha, o barulho é bom Venha dançar com nós e se liga no som Se liga mulherada, se liga mulherada É o Barra Boys que contagia a mulherada Eu toco o forró, toco o vaneirão Toca a pisadinha e sabe o bacadão Aumenta o som DJ que a galera quer curtir É só pegada boa que vamos mostrar aqui Aumenta o som DJ que a galera quer curtir É só pegada boa que vamos mostrar aqui Agora quebra, quebra, quebra mulherada Vem com Barra Boys que contagia a mulherada Agora quebra, quebra, quebra mulherada Vem com Barra Boys que o swing é da pegada Agora quebra, quebra, quebra mulherada Vem com Barra Boys que contagia a mulherada Agora quebra, quebra, quebra mulherada Vem com Barra Boys que o swing é da pegada Barra Voz Vem balançando na pisada dos moleques Desse swing que todo mundo mexe Vem balançando na pisada dos moleques Desse swing que todo mundo mexe Vou pegar essa gatinha e dar uma rodadinha Eu quero ver você e dar rocha na pisadinha Pega essa gatinha e dar uma rodadinha Eu quero ver você e dar rocha na pisadinha Agora desce, desce Desce o safadinho, agora sobe, sobe Sobe malandrinha, agora desce, desce Desce o safadinho, agora sobe, sobe Sobe malandrinha Essa pisada que todo mundo mexe Vou ver com Barra Voz Arrochando a piriguete Essa pisada que todo mundo mexe Vou ver com Barra Voz Arrochando a piriguete Agora desce, desce Desce o safadinho, agora sobe, sobe Sobe malandrinha Agora desce, desce Sobe malandrinha Agora desce, desce Desce o safadinho, agora sobe, sobe Sobe malandrinha Vem balançando na pisada dos moleques Desse swing que todo mundo mexe Vem balançando na pisada dos moleques Desse swing que todo mundo mexe Pega essa gatinha e dá uma rodadinha Eu quero ver vocês arrochando a pisadinha Pega essa gatinha e dá uma rodadinha Eu quero ver vocês arrochando a pisadinha Agora desce, desce, desce tapadinha Agora sobe, sobe, sobe malandrinha Agora desce, desce, desce tapadinha Agora sobe, sobe, sobe malandrinha Desce, desce, desce tapadinha Agora sobe, sobe, sobe malandrinha Agora desce, desce, desce safadinha Agora sobe, sobe, sobe malandrinha Essa pisada que todo mundo mexe Ou vem com barrabois arrochando as piriguetes Essa pisada que todo mundo mexe Ou vem com barrabois arrochando as piriguetes Agora desce, desce Desce safadinha, agora sobe, sobe Sobe malandrinha, agora desce, desce Desce safadinha, agora sobe, sobe Sobe malandrinha, agora desce, desce Desce o safadinho, agora sobe, sobe, sobe malandrinha Agora desce, desce, desce o safadinho, agora sobe, sobe, sobe malandrinha Barra Boys, o swing da pegada Gato, eu vou te ligar, pra gente se encontrar, pode ser aí ou em outro lugar Tem que ser escondido pra ninguém desconfiar, porque eu sou casado e não quero me complicar Tem que ser escondido pra ninguém desconfiar, porque eu sou casado e não quero me complicar Se alguém falar pra ela, olha eu não ligo não Mulher bonita eu tô fazendo é coleção Se alguém falar pra ela, olha eu não ligo não Mulher bonita eu tô fazendo é coleção Eu tenho uma, tenho duas, tenho três Se eu encontrar eu faço quatro, cinco, seis Eu tenho uma, tenho duas, tenho três Se eu encontrar faço quatro, cinco, seis Olha gato eu vou te ligar, pra gente se encontrar Pode ser aí ou em outro lugar Gato eu vou te ligar, pra gente se encontrar Pode ser aí ou em outro lugar Tem que ser escondido pra ninguém desconfiar Porque eu sou casado e não quero me complicar Tem que ser escondido pra ninguém desconfiar Porque eu sou casado e não quero me complicar Se alguém falar pra ela, olha eu não ligo não Mulher bonita eu tô fazendo é coleção Se alguém falar pra ela, olha eu não ligo não Mulher bonita eu tô fazendo é coleção Eu tenho uma, tenho duas, tenho três Se eu encontrar eu faço quatro, cinco, seis Eu tenho uma, tenho duas, tenho três Se eu encontrar eu faço quatro, cinco, seis Eu tenho uma, tenho duas, tenho três Se eu encontrar eu faço quatro, cinco, seis Eu tenho uma, tenho duas, tenho três Se eu encontrar, faz quatro, cinco, seis Se liga no Swing pra lá e pra cá Barra voz chegou, vamos começar Se liga no Swing pra lá e pra cá Barra voz chegou, vamos começar Com ele você dança até a noite inteira Balançando gostoso, remexendo as cadeiras Com ele você dança até a noite inteira Balançando gostoso, remexendo as cadeiras Mas de balanço, balanço, balanço pra lá Balanço, balanço, balanço pra cá Balanço, balanço, balanço pra lá Com Barra voz você vai dançar Mas de balança, balança, balança pra lá Balança, balança, balança pra cá Balança, balança, balança pra lá Com Barra Boy você vai dançar Se liga no swing pra lá e pra cá Barra Boy chegou, vamos começar Se liga no swing pra lá e pra cá Barra Boy chegou, vamos começar Com ele você dança até a noite inteira Balança no gostoso, remexa nas cadeiras Com ele você dança até a noite inteira Balança no gostoso, remexa nas cadeiras Mas de balança, balança, balança pra lá Balança, balança, balança pra cá Balança, balança, balança pra lá Com Barra Boy você vai dançar Mas de balança, balança, balança pra lá Balança, balança, balança pra cá Balança, balança, balança pra lá Com Barra Boy você vai dançar Barra Boys, o swing da pegada Alô menina, vem dançar comigo, vem Vem dançar, vem mexer Vem com Barra Boys, pode crer Vem dançar, vem mexer Vem com Barra Boys, pode crer Vem dançar, vem mexer Vem com Barra Boys, pode crer Vem dançar, vem mexer Vem com Barra Boys, pode crer Se liga nessa gatinha Essa é pra você mexer Vem quebrando a bundinha Quero ver você descer Vem dançar, vem mexer Vem com Barra Boys, pode crer Vem dançar, vem mexer Vem com Barra Boys, pode crer Vem dançar, vem mexer Vem com Barra Boys, pode crer Vem dançar, vem mexer Vem com Barra Boys, pode crer Vem dançar, vem mexer Vem com barra, boy, pode crer Vem dançar, vem mexer Vem com barra, boy, pode crer Vem dançar, vem mexer Vem com barra, boy, pode crer Vem dançar, vem mexer Vem com barra, boy, pode crer Aqui é pura condição A galera no salão Vem com a gente, vem mexer Esse é um barra, boy, pode crer Vem dançar, vem mexer Vem com barra, boy, pode crer Vem dançar, vem mexer Vem com barra, vós pode crer Vem dançar ou vem mexer Vem com barra, vós pode crer Vem dançar ou vem mexer Vem com barra, vós pode crer Vem com barra, vós pode crer